Dessa vez a produção é uma turma de terceirão e como recebemos muitos orçamentos sobre esse tema, vou aproveitar e tirar algumas dúvidas. E uma das questões é sobre a estampa. Nós não temos um banco de estampas, então mesmo o cliente sendo de terceirão, a gente precisa do arquivo da estampa. Senão a gente vai cobrar um valor a mais para conseguir essa estampa, para conseguir produzir as camisetas. E outra questão é sobre nome e número. Nós não colocamos nem nome nem número nas peças, isso é uma questão nossa. Outra estamparia pode colocar a mais, nós não colocamos. Isso em qualquer trabalho, não só em terceirão, mas em qualquer serviço, nós não colocamos nem nome nem número. E voltando para a produção, nessa foram um total de 5 cores nas costas e 2 cores na frente. E como usamos cores bem claras, principalmente no rosa, que foi praticamente um rosa flúor, nós fizemos uma base branca na estampa toda, assim não seria necessário fazer vários demômetros de tinta para ter cobertura. E na frente foi uma estampa de duas cores, uma com o terceirão e a outra com a logo das colas. E por aqui não importa, essas estampas terceirão marcam a empresa, todas as camisetas vão sair iguais. Então nós fizemos a prensagem, porque foi todas na tinta de plastisol, nós fizemos a nossa embalagem padrão com o logo terceirão marcado como tamanho e a modelagem, e embalamos todas e ficou desse jeito. E mais uma produção finalizada, bora para a próxima.